E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Fangame, é um capacete infantil, uma novidade aí na Upmoto, tá? Esse capacete ele vai do 52 ao 56 no tamanho infantil, tá gente? O grafismo dele é bem legal, ó Ele tem entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, viseira 2mm, aqui é a entrada de ar, aqui é uma outra entrada de ar Ele tem duas saídas de ar atrás, ó A ação toda removível, o fecho dele é de botão, que é diferente, tá? Tem um lugar pra colocar na moto aqui também, algumas motos tem isso aí Tá aí, quem quiser vir ver esse e outros modelos, a gente tá na Avenida Paulista 575 Loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí nas perguntas Abraço! 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 Obrigado.